salve rapaziada e aí beleza eu espero que sim galera primeiramente aí sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal galera se o áudio tiver zoado se você estiver escutando qualquer outra parada aí que o ventilador tá ligado talvez pegue ruído talvez barulhos da casa do diabo a 4 é isso aí mas bora lá movimentar um pouco o canal a truete rali aqui do nosso inscrito é vai estar defendendo aí alguns rali beleza e ele já tá conferindo aí os talentos talentos ok bem distribuído e quem puder galera dentro da aquela fortalecida no like eu vou ser grato beleza eu queria deixar um salve aí para o Kleber pediu aí para mandar um salve para ele e para Pernambuco Pernambuco Recife então salve aí para o Kleber de Pernambuco Pernambuco misericórdia eu tô me enrolando para falar o nome de Pernambuco então é isso aí tamo junto quem quiser um salve aí é só comentar aí a sua mensagem abaixo e a cidade que tu fala beleza quem sabe eu possa trazer aí o próximo vídeo o seu salve galera vocês sabendo aí que o rali tá bem sincronizadinho né eu tava eu assisti esse vídeo aqui para falar a verdade uma vez meio na correria fazendo outras coisas e eu reparei que ele esqueceu de curar a enfermaria velho chegou a doer a alma porque eu já fiz isso também e velho é complicado quando tu queres de tu esquece de curar a enfermaria e o rali bate e o que era para a enfermaria morre e enche a deusa e tu fica muito pistola porque tu é falange limpa velho tu não perdeu o T2 tu perdeu o T4 e tu fica muito pistola então vamos compartilhar aqui é as dores aí com o nosso seguidor aí é foda galera é quem puder dá aquela moral para gente me segue lá no Facebook galera é só escrever lá no Facebook Biorno e Boruto que vai você vai achar não tem outra página com ele igual assim como tem outra página não tem outro canal com o Nick Biorno e Boruto no YouTube né então velho dessa moral para gente lá galera para gente pegar isso aí é sem seguidores lá no Facebook beleza velho não custa nada é de graça não vai cair seu dedo se tu for lá e me seguir lá no Facebook galera beleza ó tá para sair aí já usar ali galera você está vendo aí que o timer deles tá muito bom né o timer deles tá muito bom um erro que eu queria salientar também que ele cometeu além de esquecer de curar foi ficar muito perto dos caras velho era ir para o canto do mapa tem a paciente de ver o que vem talvez os cara não ia conseguir é sincronizar os ali tá ligado para tudo bater no mesmo tempo ele ia conseguir curar um pouco desculpa galera voltando aqui meu moleque veio aqui no meu quarto também me pediu uma caneta aqui misericórdia então participação especial aí do José Miguel no vídeo começou o spam aí deles né se diz que isso é spam fazer o que mas bora lá e ele tá com 581M lembrando que ele tá com as tropas na enfermaria né não vai curar ali saiu trocou o set hum eu não sei se aqui ativou boost attack mas não né não tá mostrando ali tem que ativar também boost esse ataque não pode deixar de ativar tem que ativar nem que seja de 20 porcento ajuda demais 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 e ele tinha de 70 porcento poderia ativar agora né e salvado algumas tropas a enfermaria lá com 272k curando que o limite da enfermaria dele é esse galera se eu não me engano se você não tiver falando besteira no final desse vídeo vai ter lá todos os prints que ele me deixou beleza já que ele não mostrou o set dos atacantes e também não abriu os prints só mostrou ali meio por cima igual se vocês estão vendo aqui agora e é isso é massa quando já bate o rali e a pessoa vai lá no jornal mostra o jornal já mostra o set do atacante né aí fica massa ó feridos 32 mortos 200 e pouco ali ó mano não era para ele nem levar a rédea ali nesse nesse ataque nessa defesa era ele olhando se ele tá gravando calma o coração que tu gravou vai vir para o canal do Biorno Boruto tamo junto mano galera quem puder dar aquela compartilhada velho é e deixar o dedo no like aí ajuda demais começando aí de novo galera a treta de novo os cara queria o sangue dele de qualquer jeito agora ele já curou já tá ali com a hipermaria limpa tá curado já trocou o set também vai deixar só para ativar o bolso de ataque olha lá a deusa dele mano tá praticamente full lotada coitada vai lotar com esse último rali que vai bater quem não é inscrito ó se inscreve aí e ative as notificações beleza e se tu já for inscrito deixa o like fortalece o canal aí tamo junto é um rali já fechou tá segurando na âncora provavelmente vai esperar o outro ali acelerar as tropas ali e fechar o tempo que já tá quase no final e novamente eu peço aí para quem não me segue lá no Facebook nessa moral para gente escreve lá Biorno Boruto clica no link da descrição que tem o link que vai te levar para lá beleza e agora tá mais empolgado no spam galera ó tá mais empolgado começando o spam ó saiu ali boost ataque nossa foi um escudo um 70 por cento e será que será que funcionou o 70 por cento não sei não sei na realidade eu não sei é isso aí galera o cara defendeu aí apesar de ter cometido aí alguns erros mas defendeu não é mole colocar fogo no castelo do castelo dele não é talvez nesse último aí é ele tem levado um pouco mais de rede porque os cara já sabia com que atacar ele né então era aquela hora dele dar aquela miguelada e ó trocar a falange troca falange mete a falange na de arco lá fi os cara ia paletar os cara nos dentes ó não ia nem fazer cócegas mas não tenho o que dizer né o cara defendeu os ali tá top então é isso galera vou tá saindo por aqui tô malzão velho tô gripado asma atacada um cara que tá daquele malzão mesmo mas eu resolvi fazer aqui é essa narração aqui para vocês eu ia só colocar uma musiquinha mesmo mas eu queria convidar vocês a curtir minha página lá no Facebook então dessa moral para a gente não esquece de compartilhar beleza então fica aí com os prints aí e as defesas do nosso seguidor beleza tamo junto clã se cuida aí abraço até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí